Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 43 do Movimento Aprender Mais. Então, hoje nós vamos dar início à sequência didática de número 26, Instrumentos Musicais e Caixas, Atividades 26.1 e 26.2. Estão nas páginas 73 e 74. Podem pegar o livro de vocês, abrir nas páginas 73 e 74 do livro Ler, Escrever e Mai, que nós já vamos começar. Sequência 26, Instrumentos Musicais e Caixas, Atividade 26.1. Giovanna e Maria Eduarda estão fazendo instrumentos musicais como o maracá e o chocalho, utilizando latas, garrafas pet e tampinhas. Olha que legal! Então, elas utilizaram a lata e utilizaram a garrafa pet com tampinhas dentro para fazer o chocalho, as maracas. Bem legal a ideia. Giovanna comentou que as latinhas têm o formato de cilindros e contornou o fundo de uma latinha para recortar os tecidos que serão utilizados para recobri-las. Então, olha lá! Que forma que ela conseguiu, que figura que ela conseguiu aí fazendo o desenho da latinha? O que vocês acham? O fundo da latinha? Olhem aí! Nós temos a figura, a mesma figura, né? Azul, amarela e vermelha. Qual é essa figura? Vocês se recordam? É círculo, né? São círculos, né? Ela conseguiu círculos. Atividade 26.2. Quais destas cédulas você conhece? Então, aqui nós estamos trabalhando com o dinheiro, nosso dinheiro. Quem lembra o nome do nosso dinheiro? Nosso dinheiro é o real, né? Um real, dois reais, cinco reais, cem reais. Essa é a nossa moeda, o real, tá bom? Então, aqui nós temos as nossas notas, as nossas cédulas, né? Vocês conhecem todas essas cédulas? Conhecem, né? Nós usamos esse dinheiro, né? O nosso dinheiro para tudo. Quando a gente vai comprar pão, quando a gente vai ao mercado com a mamãe, quando a gente vai comprar uma pipa, ou quando a gente vai comprar um brinquedo, ou às vezes quando a gente ganha uma mesada, né? A gente sempre está em contato com o dinheiro. Hoje em dia, nós utilizamos também muito o cartão, né? Mais até do que o dinheiro, as pessoas estão utilizando mais o cartão. Uma por segurança, né? Porque você não anda por aí com dinheiro, então diz que a chance é menor de ser assaltado, né? Então, tem essa segurança. E outra, pela facilidade, né? Porque para a gente sacar o dinheiro, a gente precisa ir ao banco, pegar o valor, né? Aí acaba, a gente volta lá no banco, pega novamente. E com o cartão, não, né? Mais prático, a gente sempre está com o cartão na mão, passa lá no débito, no crédito, né? Ou então faz um Pix pelo celular, também tem essa opção hoje em dia, né? Então, nós temos várias opções. Mas tudo isso tem o mesmo valor do dinheiro. E aí, aqui, eu queria que vocês pausassem o vídeo para preencher qual é o valor de cada nota, de cada cédula que tem aqui. Pausa um pouquinho, rapidinho, e preenche aqui para mim. Como que vai ficar? Quais são os valores dessas cédulas? Vai lá. Pronto, pessoal. Conseguiram? Observaram todas as cédulas? Reconheceram todas? Então, vamos lá. A primeira cédula aqui, quem que é? Qual é o valor dessa nota? R$2,00, né? R$2,00. E essa aqui? Quem sabe? R$5,00, né? R$5,00. E a próxima? R$10,00. E aqui na frente? Quantos reais vale essa nota? R$20,00, né? R$20,00. Embaixo, R$50,00. E a última? R$100,00. Vocês viram que eu escrevi por extenso para treinar a escrita do número, né? Eu achei mais legal, porque aí a gente já treina o reconhecimento da nota, a escrita do número, o reconhecimento do número. Tudo isso a gente já consegue treinar aqui nessa atividade, certo? Então, se você só colocou o número, apaga e faz a escrita. Ou então não apaga. Coloca embaixo a escrita do nome, né? Do número, para você treinar, tá bom? E aí, aqui nós temos a fonte dessas imagens, que é o Banco Central do Brasil, que está disponível aqui nesse site, tá bom? É onde a gente pegou as imagens, o livro, né? No caso, pegou as imagens das notas, das cédulas, tá bom? E aí, olha lá o número 2. Júlio guardou as cédulas que ganhou dos seus tios no dia do seu aniversário. Quantos reais Júlio ganhou? Quantos reais Júlio ganhou aqui? Pausa o vídeo de novo e tenta descobrir quantos reais tem aqui. Vai lá. Pronto? Conseguiram descobrir? Vamos observar que nós temos apenas notas de 2 reais. Olha, todas elas são notas de 2 reais, né? Então, vamos lá. Vamos contar? Nós temos que contar de quanto em quanto? De dois em dois. Para a gente ter uma noção, nós temos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze notas. Doze cédulas de 2 reais, certo? Mas vale 2 reais, não 1 real. Então, não pode falar que tem 2 reais aqui, que tem 12 reais aqui. Por que não pode falar que tem 12 reais? Porque aqui não vale 1 real, vale 2. Então, eu não posso contar 1, 2, 3. Eu tenho que contar de 2 em 2. Então, vamos lá? Ó. Então, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 4. 5, 6, né? 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 16. 17, 18. 18 mais 2, 19, 20. 20 mais 2, essa é fácil. 22. 22 mais 2, 24, né? Então, olha lá, ele ganhou 24 reais. Olha, Júlio ganhou 24 reais. Essa é uma forma de escrever, né? Mas nós temos essa outra forma também, tá? Que é também a que representa o dinheiro, o nosso dinheiro. Então, aqui, olha, Júlio ganhou 24 reais. Então, como que eu sei que aqui é 24 reais? Porque aqui, esse R, eu já falei pra vocês, esse R representa a nossa moeda. Qual que é a nossa moeda que eu falei pra vocês? O real, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever real aqui, que não fique tão feio. Real, que é a nossa moeda, tá? Então, esse R representa a nossa moeda, a moeda do real. É a moeda do Brasil, dinheiro do Brasil, tá? Se fosse em dólar, teria um outro símbolo, teria o D na frente, né? Se fosse libras esterlinas, teria uma outra, entendeu? Cada um tem a sua moeda, cada país tem a sua moeda. Então, o nosso é o real. E esse aqui, eu já falei também pra vocês, esse aqui chama cifrão. Olha, cifrão. Quando a gente assiste desenho, que relaciona alguma coisa que o personagem ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, ou viu dinheiro, fica com o olho grandão, normalmente aparece esse símbolo aqui. Ele chama cifrão. Ele representa o dinheiro, tá? Então, toda vez que você vê esse símbolo, esse Szinho, você sabe que tem dinheiro envolvido. Então, aqui é dinheiro real, né? E o valor do dinheiro que tem, 24 reais. Certo, pessoal? É assim que, normalmente, a gente encontra preço nas coisas, não é? Quem já foi aí no mercado com a mamãe, numa loja, vocês podem perceber que é sempre assim que o preço está marcado, tá? É assim que a gente representa a escrita do dinheiro. Combinado? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.